agora sim bonito está andando de bicicleta, não é Brutinho? de ônibus é de ônibus? é de ônibus ônibus de duas rodas é, ônibus de duas rodas e aí Mauro, é bicicleta ou não é? é de onde é? está vendo? porca maga ei Francisco tu ia peitando ninguém aqui Francisco Simão vai na frente, vai disparado vamos pegar uma corrida na pista quando chegar lá bora quem é que vai mais de nós? quem é que vai? quem é que vai mais de nós vamos até onde? peraí pô o que foi? o que foi que foi? o menino que vai jogar para cima? passa para o lado rapaz, tu é abastalhado quantas vezes na torrida do ratinho andar de bicicleta? olha o jeito que ele anda de bicicleta ia revolando, não é? revolando mesmo, viagem é tu que está revolando aí ei Francisco o que foi? o que foi? o que foi? o que foi? oi? oi? tu vai roubar pneu para que? tu não sabe roubar pneu não o que foi? o que foi? o que foi? o que foi? coloca não vai colocar a corrente não sim, eu vi esse bicho ali hoje não sei que bicho é esse ali olha bicho feio, é porque não está mostrando direito parece um cacará né é uma galinha lá o que foi? vai com o dedo, vai com o dedo aí é moto não deixe de mal olha aí está ouvindo? não é moto não o carro vai vocês só estão mandando tudo é um pacete vai um pedaço calor bicho oi? calor oi 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 vai nessa que é só para tu oi 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 ele está levantando pneu aqui fragilte quinta ele anda levantando pneu, para trás oí vai lá atrás eu oi ele tava levantando pneu ai aí Agora... Queutter comigo... Agora olha aí. Meo medo, vou vir à minha bicicleta. Então estou aqui. Não é nada. letra e não. Roberto, o que você fez? Vamos embora rapaz. Oi! O que você faz? Oi, Francisco! Vai, Francisco! Pode cá! Francisco, tu para, Francisco! Eu... Não... Eu... Por que você vai burro? Vamos ver, Francisco! e tu sabe Mauro? e tu sabe Mauro? e tu sabe Mauro? vai é isso ai que tu sabe Mauro? deixa isso ai calma Marcos eu estou vendo Francito ainda matar um de vocês ai bicho o que? rapaz não cai não 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 rapaz rapaz vai tomara que ele tenha que pagar assim sai do meio o que é que vai bater pneu ai atrás? o que é que vai bater pneu ai atrás? é um pneu é um pneu é um pneu é um pneu e o Mauro fica para trás vai já cansou já tem sombra tu vai parar na sombra você vai ver como é que a bicicleta é melhor não vai não vai lançar mais a cabeça essa de crema a minha aqui é melhor o que? essa aqui puxa 2 zero essa aqui só puxa 2 o que? mas nós viemos não foi sentada na sombra não foi sentada na sombra essa minha aqui sabe deixa de briga rapaz vamos embora bora 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 rapaz senão só vai esquentar mais bora Mauro e Brutinho anda de bicicleta vocês vão ficar ai? pera ai deixa eu descansar bicho mano deixa a bicicleta tem que estar com preguiça tem medo do solo vamos rapaz bora rapaz ta calor já bruto só vai esquentar demais rapaz bora bora caminha na frente bora põe sai da frente ai meu pato sai ai eu estou na frente olha a briga olha a briga bora sai do meio eu não estou no meio sai do meio para eu passar ai como é que ela vai cair se quiser cair passa ai como é que eu vou passar ai está me dando no espaço bora bora Mauro sai do meio Mauro pelo amor de Deus para nós rimos Mauro ai tem jeito ai pra que é isso ai bora estou indo rapaz bora bora galera demorou paradinha aqui na farmácia passa o citão ali dentro fazendo o que bruto está dando remédio para tudo ai França será que ele já achou só sai do casa será que ele já achou bora França ai eu já achou o remédio que remédio eu tenho que remédio acha o remédio padrinho daria acho que ele não viu não bruto tem muito mais alto França ai será que ele ei mauro já está acabando com a água rapaz Mauro invente um molinho que é velho não 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 mas é dividido dai 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 para lá também será que ele achou o remédio dele já achou tinha o remédio de dor de barriga isso ai já achou tinha o remédio de dor de barriga isso ai não bebe na boca não bebe toda não também eu quero também segura o celular segura o celular fica de oitinho ai também França você achou o remédio dele é é dor de barriga simão o que é isso simão deixa água para os outros eu estou bebendo só um pouquinho bebeu mais que eu oh não oh 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 vai dizer que tu tu vai cair jumento vai de novo vai de novo vai de novo vai mais perto de pneu tu sabe que não sabe de barra rapaz fica rinchando e bundão legal ele já não pode pegar jumento bora simão pedala simão se for para nós sairmos de casa tem cinco horas e vocês não pedalam rapaz não sabe pedalar não tu não sabe pedalar não menino quem não sabe é tu se tu vai cair você não sabe pedalar não isso ai é para pedalar bota força simão e tu menino é só pegando um ventinho de boa né pegando o vento vendo vendo o que o vento para eu pegar tu sabe o que eu falei mas tu sabe o que eu falei sabe vamos longe ou vamos perto é hein agora lá seu nojento você beber água todinha foi obrigado eu comprar uma água para mim não foi é seus covardes pedala pedala menino tu não sabe se é para pedalar você não está do meu lado porque a minha caminha e tudo isso embala lá bora maurão ei mauro oh mauro tu vai cair mauro solta as mãos também solta as mãos também solta solta um aqui um aqui hoje vai cair eu não sei quem é mas vai eu estou achando que vai ser Françaílto ei mauro um aqui hoje vai cair eu estou achando que vai ser Françaílto ei Françaílto ei Françaílto ei Françaílto um aqui hoje vai cair eu estou achando que vai ser tu eu acho que é tu olha o carro indivíduo passa para o lado vocês estão na pista você está vocês saem de uma essa é a capa de um metro parou de gravar aqui sem querer aí galera mas está aí chopei rápido chopei nada de mauro aí vai rápido se eles vêm vai pegar outra pega outra aqui vai lixir ele lixir porque eles estão lá de cima daqui a pouco eles deram vai rápido toma aqui toma aqui não não tira aqui segura aqui segura aqui segura aqui segura aqui que jeito calma aí será que vai dar de baixo vai roda 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 deixa eu puxar a roda deixa eu ver aqui tá vindo não vem agora não que nós tá vindo oi oi ratamino 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 eu estou subindo já vamos lá eita sufou o calor chão também tem ratão em riba olha oi tem ratão em riba tem ratão em riba aqui também tem um banho ali tem ratão em riba é o que francisco? ai, mas quando tiver 100% concluído tu vai fazer uma garagem aqui em cima que garagem, caramba como é que fala garagem? e o espaço desse aqui para mim? o banheiro e tal, né? bonito aqui bonito demais aqui vai cair daí tu gosta de uma garrafa d'água, Bruto? eu gosto muito de peça aí, irmão que vento aí, chupa a pessoa pro lado tu guarda uma garrafa d'água e tu deixa lá eu não estou te pôndo não tu deixa a garrafa d'água seca lá no meio do tempo está lá embaixo vai pegar, senão vai voar rapaz para que? a garrafa de Dona Zinilda vai pegar as perderas rapaz é Bruto? bora lá pegar a garrafa ligeiro? oi? aqui é um posto de saúde para o menino da coxa e lá tudo de novo bora Bruto bora Bruto, pega a garrafa Bruto vamos por que coisa? pegar a bicicleta final não vai querer pegar a bicicleta bora Espera eles aqui Bruto Bora O que? Bora rapaz Sol tá quento Bruto, tu colocou o cadeado Não, então alguém colocou o cadeado enquanto nós estávamos lá em cima Bora rapaz, o que é que tem? Leva no ombro Bora rapaz Olha, mas o Bruto está vomindo Bora Bruto, bora Bora Não Bruto, parece que alguém colocou o cadeado lá Oi Não, aqui está bom, vem Que chave? Bruto, tu tem alguma chave? Chave de que? De fenda Rapaz, a chave da minha moto ficou lá Bicho, eu vim de bicicleta e eu ia trazer a chave da moto para que? Bruto Será que ela vai estourar pouco nesse vídeo? O sol que está aqui galera Bora rapaz, nós já vamos indo Bora rapaz O que foi rapaz? Ah, vocês estão aí com coisa Bora, vem Eu não estou tentando ficar esperando a gente ver se eu não, vamos embora, eu não vou ir para frente Ah, calma Ah, calma Ah, calma Ah, calma Ah, eles não estão conseguindo levar Ah, dá para ir rapaz Não, vamos embora Não, vamos embora Dá para comer De rargar, pô Não, tu já veio nessa ideia Ah, calma Vamos devagar Calma aí Calma aí Oi E daí a chave? Que chave? Eu tirar esse aqui senhor? Pode desculpar Mas faz a rapaz só da queda Não é parceiro de chave nenhuma não Que faz? Bora rapaz E aí Bruno, os três patetas Ah, vai dar a chave A moto Bruno, a moto aí Que chave rapaz Eu não tenho chave não Marco Ah, vai dar se eu pegar um moleque que tem os homens abertos Vinha para trás e chameleza de fogo Bora mar Que bom, o resto é Ai, ai, ai Bora Bora rapaz Rapaz, solta aqui então eu não vou ficar esperando vocês mais não Que chave rapaz 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 Bruto Bruto Será que vou demorar? Que chave rapaz Mas ele não apronta pior que nós? Lembra Vamos aprontar com os outros Lembra do tanque? Você lembra lá no tanque? Lembra do tanque não? Nós não esquecemos não Vamos levar até lá em casa Vamos levar até lá em casa É, vai levar mesmo Se não quiser ficar o dia todinho aí